Não serás tu quem me vai derrubar Por muito que esteja a sofrer Garanto não foste o primeiro a tentar Esta doida só me fará crescer Sofro mas já estou habituada a viver com a dor Podes crer que não voltarás a ver-me a chorar Foste cruel e cobarde ao despertar este amor Pois nos teus planos tu soubeste sempre Não pensavas ficar Sei que te achaste o melhor Tu fui apenas mais uma a cair no enredo Hoje sou talvez a única a saber o teu segredo A fraude que és e até hoje escondes-te Sei que te achaste o melhor Nesse teu filme mal descrito Tu és o melhor ator Mereces um prémio por espalhar também a dor E olha só a ironia És tão pequeno ao lado da mulher Que fui para ti Não serás tu a quebrar a minha jura A que fiz quando te vi partir O coração sofre mas a alma cura Em frente eu irei seguir Sofro mas já estou habituada a viver com a dor Podes crer que não voltarás a ver-me a chorar Foste cruel e cobarde ao despertar este amor Pois nos teus planos tu soubeste sempre Não pensavas ficar Sei que te achaste o melhor Que fui apenas mais uma a cair no enredo Hoje sou talvez a única a saber o teu segredo A fraude que és e até hoje escondes-te Sei que te achaste o melhor Nesse teu filme mal descrito Tu és o melhor ator Mereces um prémio por espalhar também a dor E olha só a ironia És tão pequeno ao lado da mulher Que fui Tu pensas que me fecho neste mundo Esse sofrer do qual esperas não me vê sair Eu vou chorar Mas não vou quebrar Vou sobreviver Vou conseguir Sei que te achaste o melhor Tu fui apenas mais uma a cair no enredo Hoje sou talvez a única a saber o teu segredo A fraude que és e até hoje escondes-te Sei que te achaste o melhor Nesse teu filme mal descrito Tu és o melhor ator Mereces um prémio por espalhar também a dor E olha só a ironia És tão pequeno ao lado da mulher Que fui Para ti Que fizesse no emelo Que tựu Que tê Mereces um prémio por espalhar e poder Para ti E olha só o melhor E olha só a